Vanessa Camargo atualmente vive romance com Dado Dolabella. Ele tem uma dívida milionária de quase meio milhão, relacionada a um apartamento, cujo proprietário alega que Dado Dolabella não pagou o aluguel por 10 meses e destruiu a cobertura. Esse valor da dívida, somos gastos com a reforma do apartamento que teria ficado caríssima. O imóvel está localizado no recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. A justiça tenta intimá-lo, mas não consegue encontrá-lo no seu endereço. A próxima ação será a casa de São Paulo onde mora Vanessa Camargo que pertence a Zilu. A mãe já deixou claro que não quer Dolabella morando lá. A outra propriedade fica em Goiás onde Vanessa também ocupa. Segundo Fabiola Reiper, a sogra Zilu não morre de amores por Dolabella.